Galera, pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, ele vai checar o ping, como que é o jogar no SCA73, vai checar o ping, e dependendo como for o ping, ele vai comprar um personagem NFT agora que vai lançar em dezembro a venda e compra de personagem NFT, e vai desembalar aqui o nosso servidor pra jogar com a gente, beleza? Se der certo o teste ping, vamos ver como é que vai ser, né? Eu sei que vai dar uns 300 de ping, eu jogo de boa no NA, não sei o que ele vai achar.